Hoje nós vamos mergulhar no mundo dos notebooks gamer mais baratos de 2024 que não só são acessíveis, mas também excelentes para jogos, programação, estudos e até para trabalhar Então já sabe, se gostar do conteúdo, parra o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal, combinado? Ah, e lembrando que eu vou deixar o link de todos os notebooks que eu citar nesse vídeo aí na descrição e também no primeiro comentário fixado para facilitar para você A primeira opção que eu quero destacar aqui é o Asus VivoBook Esse modelo é um verdadeiro destaque em termos de relação custo-benefício principalmente para quem está dando os primeiros passos aí no universo dos games ou precisa de um equipamento robusto para estudos e programação Com uma construção sólida e design atraente, o Asus VivoBook oferece uma experiência completa por um preço bem acessível O notebook vem equipado com 8 GB de memória RAM, o que é mais do que suficiente para executar várias tarefas simultaneamente sem engasgos Seja navegando por várias abas na web, assistindo vídeos em alta resolução ou editando documentos O VivoBook maneja bem todas essas atividades Os 256 GB de SSD não só garantem aí um armazenamento amplo para a maioria dos usuários mas também proporcionam uma velocidade de leitura e escrita muito rápida diminuindo bastante o tempo de carregamento do sistema e dos aplicativos No coração desse notebook está o processador AMD Ryzen 5 4600H Esse CPU é conhecido por seu desempenho robusto, oferecendo 6 núcleos, 12 threads e um clock de até 4 GHz que não só assegura uma execução suave dos programas, mas também possui uma ótima capacidade para jogos O Ryzen 5 é especialmente valorizado por gamers e criadores de conteúdo por seu excelente equilíbrio entre potência e o consumo energético tornando o VivoBook uma escolha ideal para quem precisa de um computador que possa lidar bem com gráficos mais exigentes sem comprometer, claro, toda a mobilidade Além disso, o Ryzen 5 4600H é equipado com uma excelente capacidade térmica que significa que o notebook pode manter um desempenho sólido mesmo sob carga de trabalho intensa sem superaquecimento E isso é crucial para longas sessões de jogos ou maratonas de estudo e desenvolvimento de softwares onde a consistência de desempenho é a chave de tudo O preço? Incrivelmente acessível para o que ele oferece, né? Flutuando na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.300, o Asus VivoBook apresenta um dos melhores valores aí no mercado para um notebook de entrada Essa faixa de preço torna uma opção ideal para estudantes ou desenvolvedores em início de carreira que precisam de um equipamento confiável sem quebrar o banco, não é verdade? Agora, se você está procurando algo um pouco diferente no mundo dos notebooks que tal considerar o Dell Vostro 3520? Esse modelo realmente se destaca no mercado especialmente para aqueles que valorizam o design moderno e funcionalidades voltadas tanto para trabalho quanto para o entretenimento O Dell Vostro 3520 é visualmente muito bonito com seu design slim que não só confere uma aparência elegante como também facilita o transporte sendo ideal então para estudantes e profissionais que precisam de mobilidade Uma característica bem atraente desse modelo é o teclado retroiluminado mas não é apenas uma questão de estética, não é isso? A iluminação do teclado facilita o uso do computador em ambientes com pouca luz perfeito para longas sessões de trabalho ou estudo durante a noite Outro ponto alto é a engenhosa construção da tela que ao ser aberta eleva um pouco a base do notebook Esse design também não é apenas para fins estéticos ele melhora bastante o resfriamento do aparelho Ao elevar a base, aumenta o fluxo de ar sobre o notebook ajudando a manter a máquina mais fria durante o uso intensivo Isso é especialmente importante para quem usa o notebook para tarefas que exigem mais do hardware garantindo que o desempenho não seja prejudicado por um superaquecimento Quanto às especificações, o Dell Vostro 3520 bem equipado com um processador Intel Core i3 1215U com um total de 6 núcleos, 8 threads e um clock de até 4.4 GHz Realmente é uma escolha sólida para tarefas diárias e também multitarefa Combinado com 8 GB de memória RAM, deixa a navegação suave e eficiente entre aplicativos e abas Enquanto os 256 GB de SSD garantem que o sistema e os programas carreguem mais rapidamente oferecendo então uma experiência de usuário ágil e bem responsiva Mas o que realmente se destaca no modelo desse notebook é a tela de 120 Hz Essa é uma característica raramente encontrada em notebooks dessa faixa de preço E ela faz uma diferença gigantesca Principalmente em termos de visualização de conteúdo e jogabilidade A taxa de atualização elevada deixa os movimentos mais suaves e uma experiência e visual geral mais agradável O que é um grande bônus para quem gosta de jogar ou assistir vídeos no notebook Em termos de custo, o Dell Vostro 3520 está com um preço bem competitivo Variando aí entre R$ 2.300 a R$ 2.500 Considerando o design inovador, especificações sólidas e a tela de alta frequência Oferece um excelente valor para aquelas pessoas que procuram um dispositivo que combina funcionalidade e estilo sem comprometer também o desempenho Continuando com nossa exploração pelos melhores notebooks gamer custo-benefício de 2024 Não podemos deixar de lado o Lenovo IdeaPad 3 Esse modelo realmente captura a essência de um equipamento que oferece muito por um preço bastante acessível O que o torna esse notebook uma opção bem atraente para uma boa parte dos usuários O Lenovo IdeaPad 3 vem equipado com 12 GB de memória RAM Proporcionando então uma excelente capacidade de multitarefas Para quem gosta de manter várias abas e aplicativos abertos simultaneamente Sem perda de desempenho Essa quantidade de memória é mais do que suficiente Além disso, com 512 GB de armazenamento SSD Você vai ter velocidade e espaço de sobra para instalar seus jogos favoritos Software de edição e outros programas essenciais Garantindo então um carregamento rápido e uma experiência de uso muito mais fluida Mas o verdadeiro diferencial desse notebook é o processador Ryzen 7 5700U Esse processador da AMD é um monstro de 8 núcleos, 16 threads e clock de até 4.3 GHz Capaz de lidar com as mais diversas tarefas com muita facilidade Seja para jogar alguns títulos mais recentes, editar vídeos ou simplesmente para uso diário intensivo Esse processador garante que o Lenovo IdeaPad 3 possa manter um desempenho robusto sem engasgos A eficiência energética aqui do Ryzen 7 também significa que você vai conseguir aí uma boa autonomia de bateria É algo crucial para quem precisa de um notebook que acompanhe o ritmo de um dia a dia agitado Sem necessidade de recargas frequentes O preço? Bastante acessível para as especificações oferecidas Variando entre R$ 2.600 a R$ 2.900 O Lenovo IdeaPad 3 é uma escolha econômica para quem busca um notebook poderoso sem gastar uma fortuna Esse preço faz dele uma das melhores opções do mercado para estudantes, gamers e profissionais que necessitam de um equipamento capaz e confiável Mas não para por aí, entre as opções que eu acabei encontrando temos também o VIO FE15 Uma excelente escolha que se sobressai principalmente pela configuração robusta Esse modelo vem equipado com 16 GB de memória RAM e também conta com um processador Ryzen 7 5700U De 8 núcleos, 16 threads e clock de até 4.3 GHz Garantindo uma performance suave e eficiente para multitarefas pesadas e aplicativos mais exigentes Exatamente como o IdeaPad 3 que eu falei anteriormente Para quem trabalha com edição de vídeo, design gráfico ou mesmo para gamers que desejam experiência fluida e sem interrupções A quantidade de RAM disponível faz muita diferença Além disso, o VIO FE15 também mantém uma capacidade de armazenamento generosa de 512 GB de SSD Oferecendo então velocidade de leitura e escrita mais rápidas O que também melhora bastante o tempo de inicialização do sistema e carregamento dos programas Essa capacidade é ideal para armazenar uma grande quantidade de arquivos pesados, jogos e softwares Sem se preocupar com a falta de espaço no curto prazo A construção desse notebook é outro ponto que merece destaque Com um design um pouco mais superior, o VIO FE15 não apenas apresenta um visual mais elegante e moderno Mas também é construído com materiais de qualidade que deixam uma sensação de durabilidade e confiança para o usuário Toda essa robustez aí é acompanhada de um cuidado especial com o layout e a ergonomia Fazendo desse modelo uma ótima opção para longas horas de uso sem desconforto Falando em preço, esse costuma oscilar bastante No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está em torno aí de R$3.689 Considerando as especificações, no meu ver, está no limite do valor Se subir mais que isso, já não considero como sendo uma opção custo-benefício no mercado atual de notebooks Para aqueles que buscam um equipamento potente e confiável para enfrentar uma ampla gama de tarefas Sem comprometer o orçamento, esse modelo com certeza merece a sua consideração Principalmente se surgir alguma promoção Inclusive, eu recomendo que você entre agora para o nosso grupo Top Ofertas Para acompanhar todas as melhores ofertas e promoções do dia É totalmente gratuito O link eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário fixado E claro, não podemos esquecer do Acer Nitro 5 Uma verdadeira joia no mundo dos notebooks gamer Que combina alto desempenho com um excelente custo-benefício Esse novo modelo do Acer Nitro 5 é equipado com a placa de vídeo Nvidia RTX 3050 Uma das melhores opções disponíveis no mercado Conhecida por sua capacidade de rodar jogos modernos com alta resolução E suportar tecnologias avançadas como Ray Tracing e DLSS E isso transforma completamente a experiência dos jogos Porque acaba deixando as imagens mais realistas e fluidas Além disso, o Acer Nitro 5 vem com uma tela IPS de 144 Hz Que oferece não apenas cores mais vibrantes e ângulos de visão ampla Mas também uma taxa de atualização rápida que é essencial para jogos de alta velocidade Essa característica é extremamente valiosa para games competitivos Onde cada fração de segundo conta para o resultado da partida Sob o capô, o Acer Nitro 5 é alimentado por um processador Intel Core i5-12450H Com 8 núcleos, 12 threads e um clock de até 4.4 GHz O que oferece um excelente equilíbrio entre desempenho e eficiência energética Combinando com 8 GB de RAM, ele é capaz de lidar com a maioria das tarefas de forma muito competente Porém, um dos pontos mais altos desse notebook Além da placa de vídeo, é claro Sem dúvidas, é a possibilidade de fazer upgrades A Acer permite que você faça upgrade de memória RAM e do SSD sem perder a garantia Isso é uma vantagem enorme, porque você pode expandir a capacidade do notebook conforme sua necessidade Caso você opte por esse super notebook Eu recomendo fortemente que você considere colocar mais um pente de memória RAM de 8 GB Para que ele trabalhe com pelo menos 6 GB em dual channel Para assim garantir que o notebook continue respondendo bem as demandas futuras de softwares e jogos E tudo isso está disponível por um preço que atualmente está na faixa de R$4.500 Considerando a robustez das especificações e a possibilidade de upgrades É realmente difícil encontrar defeitos nesse modelo A não ser, claro, o preço Porém, ele também costuma variar bastante Inclusive, já tivemos promoções que ele acabou sendo vendido por R$3.900 Estava excelente essa promoção É por isso que é muito importante você participar do nosso grupo Top Ofertas Para não perder esse tipo de oportunidade O Acer Nitro 5 não apenas atende as necessidades atuais dos gamers Mas também oferece um caminho para futuras melhorias O que é um grande benefício em um mercado tecnológico que está sempre avançando Então, se você está procurando um notebook gamer que oferece um excelente desempenho Flexibilidade de upgrade e um preço competitivo O Acer Nitro 5 com a RTX 3050 definitivamente merece sua atenção Mas agora eu quero saber, qual desses modelos você escolheria? Comenta aqui embaixo qual é o seu favorito Ou qual você está pensando em comprar Sua opinião é muito importante para ajudar a fortalecer ainda mais a comunidade Independente de qual você escolha O mais importante na verdade é que você se divirta e tenha um equipamento aí que atenda todas as suas necessidades Então não esqueça de conferir os links na descrição para pegar o seu próximo notebook gamer E claro, se gostou do conteúdo, papoca o dedo no like para fortalecer E se inscreva no canal com o sininho ativado para não perder o próximo vídeo, valeu? Aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza você vai gostar Eu tenho certeza que você já papocou o dedo no like, já se inscreveu aqui no canal Então, muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo, é claro, em algum desses vídeos Até mais